Meu pai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 Boita treta, esse é o vulgo Mas pelo vulgo dele, claro que eu não julgo Mas aí, sem conta de nome, boita treta E a treta se esconde atrás do nome, aí não dá mano Dor de barriga, por isso que você não tá aguentando essa briga O meu freestyle vai ser sensato, vou te bater E com certeza meu amigo, isso é fato Na verdade vou desapontar, lembra do Paroípa? Agora você aprendeu a contar? Acho que não Tranquilo, esse que é o esquema Falou de matemática, eu que sou o seu problema Você não consegue, não tem noção Se o problema é o governo, mano O HJ quer a solução Aê, tranquilo, eu vou apavorar Na verdade você soluça, mas é de tanto chorar Mata ele, cachorro Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aí, salve Aí irmão, eu tô com os meus Você falou de julgar, só quem pode me julgar É Deus Aê, pode ir pra, cuzão Eu aprendi a contar Quantos trouxas eu matem um dia E quantos eu coloco em um caixão Você é letário, vai se fuder Gurukudu Vai tomar no meio do seu cu Com dois metros de bambu Eu não tô nem azul É isso mesmo, trio Tá, você é uma puta Eu vou até só letrar Vai te bater e te espancar HJ, se acha ou é fodão Mas na real nem não Aê Nem acha Você é fodão Fodão, só acha Aê, família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do HJ Barulho pra cima do Moita Treta Moita Treta Um a zero Oita Recomeça Você é a solução Pode crer A solução dos bunda mole Que na hora da briga É o primeiro a correr Aê Vai se fuder, otário Hoje eu te mando lá pra casa do caralho Aê Maluco, você tá moscando Faz igual o mosquito na sua blusa Aproveita e vai voando Aê Boa, boa, mosquitinho Boa, boa, boa Boa pro seu ninho Aê Vai se fuder, chikungunha Vou te matar Te mato com a unha Aê Ô, maluco Na moral Cala sua boca Seu verbo emoção Aê Na moral Você caiu de paraquedas Legaliza sua mente Mas não legaliza aqui na batalha Esse seu rap de merda Ooooooooh Ooooooh Chikungunha Bataere 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 Chikungunha 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 Cê tem cara de retardado sem simpatia Eu, chikungunha Cê que tem riba de microcefalia Otório Presta atenção Só que esse maluco aqui não tem uma noção Cês entenderam? Eu vou mandar a resposta Não sou mosca não tio, eu não pago pra bosta Otário, aqui é outro caso Em questão de freestyle com certeza isso é o caso Tranquilo, moleque, tem o ouvido Tá falando de mim, nenhuma rima sua teve sentido Na verdade não, tem vocabulário Não é briga, é luta, porque eu vim pra ser revolucionário Tá tranquilo, cê é um otário, eu sou mosca na sua sopa Por isso que na diretria você adquiriu vocabulário Terceiro! 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 Ei, jurinha, comece esse terceiro rapido Nossa! Ae, família, eu quero ver, quero ver! Desceiro! Terceiro! 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 Cacongue! 육 posso! Sopa de letras, para as crianças, é otário Éótico Poland, ind upset, in cricultura Eu leio o dicionário! Ei! O peadoário de você que fica na sua casa, assistindo o BBVA Ele tenta, ele só canta, dicionário pai dos puros, não aprendeu porque cê é uma onda Tá tranquilo aí, feliz, só Deus pode julgar, Deus é o juiz É, Deus é o juiz da hora, seu arrombado, Deus falou que você é o derrotado, aê Mamorão, microcefalia, eu faço uma rima microgrante que você não faria Foi legal, todo mundo entendeu, tá treinado, na verdade é microondas, onde você sai queimado Na verdade é muita treta, deixa o juiz bater martelo, na batalha eu bato a marreta Nossa, cê é o pior, daqui a pouco ele fala, eu sou um poderoso Thor, olha aí Hoje você perde nessa visão Mas aê mano, você me trombou Thor, não mano, eu tenho um machado de Xangô Tranquilo, eu fiquei feliz, e por que que é o machado hoje que eu corto sua raiz Cê batalha de rima meu parceiro, machado de Xangô, então volta pro terreiro, aê Olha lá que é a macumba, se cê me conhece a sua fé de bosta, eu chuto sua volta Volta pro terreiro, é sem besteira, meu terreiro é aldeia, porque é cultura brasileira Otário, vir aqui no canto, então aproveita, faz assim, tenta baixar santo Calma, pomba gira, aê Tô entendendo, vai tomar no cu, chama o pastor pra despachar esse eixo Presta atenção, olha aí Não é que eu tô pensando, é que você falou à toa, pomba gira na aldeia, eu já mandei pro Lisboa Cê não tem vergonha na cara, você é fraco, eixo não, porque minha linha é pesada igual do Paco Você é nesse vídeo aí, quem tá na convenção Aê familiar, vamos pra votação, barulho pra quem gostou das imãs do Noita Treta Barulho pra quem gostou das imãs do Noita Mais uma vez pra um só, muita treta HJ Levanta a mão pra quem gostou das imãs do Noita Uma só, hein Demorou, levanta a mão pra quem gostou das imãs do HJ Oita treta, parça Oita treta, próxima fase